Assistir ao trailer do Homem-Aranha sem volta pra casa em câmera lenta revela muita coisa que a gente não consegue perceber na velocidade normal. E foi exatamente o que eu, Matheus Juscenen, fiz. Fui lá no YouTube, alterei a velocidade pra 0.25 e analisando alguns momentos eu consegui encontrar personagens escondidos, detalhes na roupa do Homem-Aranha, alguns easter eggs escondidos, reflexos que parecem ter sido removidos. E eu sei que parece exagero, mas falando sério, você vai ver aqui no vídeo do Projeto Coneta que assistindo a esse trailer em câmera lenta, parece que eles revelaram muito mais do que deveriam. Óbvio que deve ter sido propositalmente, né? Pra gente ficar pensando. E eu me inspirei pra fazer esse vídeo no canal The Canadian Lad, que encontrou um monte de segredo, um monte de coisa que, sem a ajuda dele, não ia rolar esse vídeo aqui. Nossa, mas mais um vídeo do Homem-Aranha, cara? Eu tô cansado! Não aguento mais! Meu filho, é só a gente esperou dois anos pelo trailer, tá bom? Estou fazendo só uma semaninha especial. Tenha calma, tá? Tudo vai voltar ao normal. Por favor, deixa um like aí se você tá curtindo essa semana. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos de Homem-Aranha, porque vai ter muito ainda quando lançar mais material. E eu já gostaria de anunciar aqui o lançamento da nossa nova estampa do Problema Meu, que teve várias pessoas me pedindo pra lançar de novo a camiseta do Aranha. E como ela se esgotou e a gente não vai mais vender aquela estampa, a gente reformulou ela, fez um novo modelo com uma referência que eu tenho certeza que você vai conseguir perceber. E eu sugiro que você compre rápido, porque quando ela se esgotar, não adianta você vir Ah, Jusena, eu queria ter comprado. Então compra agora! Tá tendo promoção que vai rolar até dia 3 de setembro. Você compra três camisetas e só paga duas. Uma é de brinde, você chama o seu amigo, parcela ali. Só você entrar lá no site do loja e escolher qualquer estampa que você quiser do Projeto Corneta, Problema Meu, Stranger Things. Adicionar o carrinho e usar o cupom CORNETA. E pronto! Então não deixa de comprar a sua estampa do Projeto Corneta, tá bom? Link aqui na descrição. Se você observar logo quando o trailer começa, o Peter tá indo a julgamento por causa do crime que ele cometeu. E aí tem várias pessoas ao redor, inclusive uma repórter loira, que está noticiando a chegada dos alunos ali no tribunal. E se você ver bem, essa menina loira parece a Betty Brandt, a menina que teve um relacionamento com o Nédio no Longe de Casa. Mas a gente só tem a confirmação de que é ela mesma, quando o Peter tá andando no corredor da escola, e ela tá noticiando o caso do Homem-Aranha poder ser um assassino. O que faz com que a gente se pergunte, será que ela tá trabalhando pro Clarim Diário? Porque pra quem não lembra, na trilogia original e até mesmo nos quadrinhos, a Betty Brandt trabalha no Clarim Diário. Inclusive, se você reparar nesse detalhe aqui, no fim do Longe de Casa, a MJ fala pro Peter que ela nunca mais vai se pendurar com ele pelos prédios aí. Tanto que logo depois que o JJ Jameson explana o que o mistério enviou pra ele, o Peter e a MJ não tem outra escolha a não ser sair daquele lugar e se pendurando pelos prédios. E observa que ela tá tampando a visão dele, botando a mão no rosto, porque ela tá morrendo de medo. E aí os dois acabam sendo detidos pelos helicópteros da polícia. Num outro momento do trailer, quando a MJ e o Peter estão deitados num terraço, ela tá lendo um jornal. E no jornal tá escrito Spider Minions. Só que tem um outro detalhe, se você aproximar no jornal, a gente consegue ver um Ned e a MJ como cúmplices do crime. Como se eles tivessem planejado matar o mistério. Pelo menos é o que o jornal tá dizendo. Detalhe também, pra se você observar, a MJ tá deitada na mochila dela. Enquanto o Peter tá deitado só nos livros dele. Eu sei que parece um detalhe idiota, mas se você não lembra, o Peter, ele sempre perde as mochilas dele. Então é por isso que ele não está com a sua mochila ali. Porque ele é campeão em perder mochila. Mas aparentemente a MJ tá lendo uma notícia que especula que um dos poderes do Homem-Aranha aparentemente consegue hipnotizar mulheres. Ah, essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas. O que me fez começar a pensar. Será que a ideia de hipnotizar e apagar a memória das pessoas veio da MJ? Tá aí um detalhe que a gente não tinha percebido antes. No terraço a gente também consegue ver uma pichação escrito Ditko. Pra quem não lembra, Steve Ditko foi um dos co-criadores do Homem-Aranha. E também já fizeram referência ao Steve Ditko em um outro filme do Homem-Aranha. Na trilogia original, o nome do dono do imóvel que o Peter aluga é Ditkovic. Que também é uma referência ao Steve Ditko. Na cena que o Peter é algemado e detido pela polícia, eles estão acusando ele de matar o mistério porque os drones teoricamente eram dele. Já que o Tony Stark deu os óculos pra ele, então toda essa propriedade de inteligência artificial são do Peter. Mas um detalhe muito rápido que passa ali é que tem um outro homem, que não tá com o uniforme da polícia, entrando. Só que a cena dele tá completamente escura. Logo depois ele larga uns papéis na mesa. Já falou isso em outros vídeos. Muita gente acredita que esse homem é o Matt Murdock. O demolidor que vai defender o Peter Parker no tribunal. Observem também a roupa que o Peter tá usando nessa cena em que ele tá algemado. Parece que ele tá de pijama, né? Ele tá até com uma calça xadrez. O que explica a cena que vem a seguir. Que é quando a tia May e o Peter tão olhando o clarim diário. E a câmera se aproxima deles. Dando a entender que talvez seja o momento que a polícia veio prender o Peter. Observem também que quando o Peter é detido, a polícia detém várias outras pessoas e começa a interrogar elas. Como a tia May, o Ned. O que explica eles estarem no jornal como cúmplices. Aí na sequência a gente vê o Peter e a MJ em cal. E a MJ tá no quarto dela. Se você observar na parede, a gente consegue ver um desenho. Que é o mesmo desenho que ela fez no primeiro filme quando ela ficava stalkeando o Peter. E se você reparar bem, ela tá na cama, mas o Peter tá num sofá. O que significa que talvez ele não esteja no quarto dele por ser muito perigoso. O que explicaria duas coisas. A primeira é que tem uma cena no trailer onde o Rap parece estar um pouco confuso com o que tá acontecendo. E aí a gente tem um corte de uma cena onde aconteceu uma explosão, um tiroteio parece. Nos quadrinhos, quando o Peter Parker tem a sua identidade revelada, a tia May acaba levando um tiro. O que talvez explicaria a cara de assustado do Rap. E explicaria por que o Peter tá num sofá e não numa cama. Porque talvez ele não esteja na casa dele. E sim no Fiesta. Que é o lugar onde a tia May trabalha e ajuda as pessoas carentes. E se você reparar bem, os moradores do Fiesta estão dispostos a ajudar o Peter. Porque vai ver, eles acreditam que ele é inocente. Tanto que naquela cena, quando ele tá sem máscara e sai correndo com aquela roupa preta. Um dos moradores aponta pra um lugar. Mostrando pro Peter que aquele local é o melhor espaço pra ele fugir. E inicialmente eu falei no vídeo anterior que eu achava que aquilo lá era a escola. Uma das escolas do multiverso do Homem-Aranha. Mas observando bem, a gente consegue ver em um dos lugares ali das paredes escrito Fiesta. O que confirma que sim, aquele ali é o abrigo das pessoas necessitadas. E dando um belo de um zoom e aumentando o brilho da imagem. Na roupa do Homem-Aranha, a gente consegue ver uma espécie de machucado. Parece que ele levou um arranhão. Muito parecido com o machucado que o Homem-Aranha do Andrew Garfield tem no espetacular Homem-Aranha 1. Será que ele se encontra com o Lagarto? Porque tem um outro detalhe que aparece muito rápido. E se você aumentar o brilho da imagem, parece que é sim. O Lagarto atacando o Peter Parker. Antes do Peter procurar o Doutor Estranho, é Halloween. Então ele começa a observar ali os enfeites. E ele vê um mago pendurado, um bruxo, que lembra muito o Doutor Estranho. E então a cena corta e a gente vai até o espaço sagrado do Stephen Strange. Que tá todo coberto de neve. O que faz a gente se perguntar, por que que nevou ali dentro? A teoria mais provável que explica isso, é que no filme Guerra Infinita, quando o Banner cai do espaço e faz um furo no teto, eles logo vão pra batalha contra o Thanos. E no fim do Guerra Infinita, o Doutor Stephen Strange desaparece. Ele vira poeira. E como ele voltou, não faz muito tempo, não deu pra ele consertar o teto. O que explicaria a neve ali dentro. Tanto que tem até um cara no canto limpando. O Wong então fala pro Doutor Estranho, que esse feitiço é muito perigoso e ele não deveria usar. Mas aí o Doutor Estranho dá uma piscadinha pro Peter, dando a entender que ele vai quebrar as regras. Então corta pra cena onde ele e o Peter estão fazendo o feitiço, e é possível a gente ver três anéis, três círculos em volta deles. Muita gente acredita que esses círculos aí, esses anéis, representam as três linhas do tempo dos filmes do Homem-Aranha. A primeira do Tobey Maguire, a segunda do Andrew Garfield e a terceira do Tom Holland. E aí quando dá tudo errado, essas linhas se colidem. E a gente consegue ver uma espécie de cidadela ali, que é o lugar onde o Loki vai e encontra o Kang, o Conquistador, que é quando o multiverso se bagunça. Consegue ver uns raios ali, que representam o eletro, e uma fumaça de areia, que faz referência ao Homem-Areia. Tem uma cena em que o Doutor Estranho tá muito brabo. A gente acredita que o Doutor Estranho tá muito brabo, porque o Peter tá segurando uma caixa na mão. E essa caixa faz referência a uma caixa que aprisiona vilões do multiverso. E talvez o Peter Parker tenha tomado alguma decisão errada, que irritou o Doutor Estranho. Essa outra cena do Homem-Aranha, que a gente até comentou no outro vídeo, que inclusive se você não assistiu tá muito legal, a gente fala sobre algumas mentiras que o trailer tá contando pra nós, vou deixar no cardzinho pra você ver depois. Ali a gente acredita que na verdade tem outros aranhas que foram removidos digitalmente. Pode ter sido que aconteceu mesmo. Nessa cena que o Peter sobe em cima do carro e veste a roupa do Aranha de Ferro, também foi modificada, né? Ela tá alterada, e se você observar bem, não tem muito contexto ele encontrar com o Doutor Octopus. Primeiro vamos dar um detalhe pra roupa que o Peter tá usando. Ele usa um terno muito parecido com o terno que o Tobey Maguire usa na trilogia original. E talvez eu possa tá viajando muito, mas nessa cena aí também, a gente não consegue ver o reflexo da roupa do Peter em cima do capô do carro. O que poderia significar que talvez eles removeram isso digitalmente, porque aí ele deve tá usando uma outra roupa, ou porque talvez seja um outro Aranha. E segundo que o ambiente onde o Peter tá e o ambiente onde o Octopus tá não batem. Parece que eles estão em lugares diferentes. Isso porque os detalhes da cena do Doutor Octopus não foram muito exploradas ainda. Porém, se você observar essa cena onde o Peter sobe em cima do carro e veste a roupa do Aranha de Ferro, tem mais contexto com a cena que tá acontecendo na ponte, onde tem uma explosão, onde aparece o tentáculo do Octopus, e também aquela cena onde ele tá parado. E a gente consegue deduzir isso por causa dos materiais de construção que tem ali por perto. Indicando que a ordem correta seria uma explosão, o Peter sobe em cima do carro, se veste como Aranha de Ferro, e fica lado a lado com outras pessoas que vão ajudar ele. E a cena do Octopus está em outro contexto. E essas foram todas as referências que a gente conseguiu encontrar assistindo ao trailer em câmera lenta. É bem mais coisa do que eu podia imaginar. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo, bastante trabalho encontrar algumas referências. E se você quiser assistir mais vídeos assim de Homem-Aranha, analisando trailers e filmes, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram, muito importante você estar seguindo lá, porque por lá eu sempre tô atualizando stories, postando conteúdo no Reels. Vou estar te esperando, o link tá aqui na descrição. E não deixa de comprar a nossa camiseta Problema Meu lá no loja, onde você compra duas e leva uma de graça. É só usar o cupom COINETA na hora de finalizar a compra, tá bom? Link aqui na descrição. E confere os outros vídeos que estão aparecendo aqui, que a gente produziu no decorrer da semana de Homem-Aranha. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, 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 tchau.